Na época passada a equipa a vence, Bueno, Obiora, Fábio Espinho, Mateus Indi e Mateus, o internacional angolano, é a forma como se vai a dispor o conjunto achadrezado que tem a primeira posse de bola e aí está, o início da partida, arrancou a jornada 24 da liga principal de futebol, agora está a equipa a vence, assiste o Boa Vista, Chubal a impelir a bola lá para a frente, Obiora, que é um dos regressados também à formação do Boa Vista, que tem perdido... No terreno de jogo, a criarem sempre dificuldades é quem tem na bola, por isso estes lances de bola parada podem ser decisivos, no alterar daquilo que são as estratégias de qualquer um dos jogadores no jogo de hoje. Aldeia na tentativa de cruzamento, tenta afastar o Boa Vista como pode. Bola já despachada, corta a Rodrigo, ele que marcou em Portimão na última ronda. Pimentou na equipa, hoje não altera nada, aliás são os mesmos jogadores do último jogo nesse empate com o portimonense, por isso a equipa tem estado bem, tem estado moralizada, tem crescido naquilo que é o seu posicionamento em campo, até o próprio entendimento dentre os seus jogadores e os setores, por isso hoje não altera nada. O Boa Vista também não altera. A bola lançada, atenção para Bueno, precisamente, a chegar ao meio, Fábio Espinha, preparar ao Biora, joga a linha, Mateus, cruzamento, porta a equipa do Aves por Jorge Felipe, e completa depois Vítor Gomes, insiste o Boa Vista, a entrada do bem-campo de ataque, Inácio abre os braços, não gostou deste momento. Se ele é de facto chutar para a frente, e vamos manter-nos aqui organizados. E Augusto Inácio quer que a equipa saia melhor, tenha maior qualidade na transição ofensiva, só assim é que poderá criar perigo, até pôr em sentido a defensiva do Boa Vista. A recuperação do Boa Vista, tentou servir à frente Terley. A bola ainda na equipa avence, a desconstruir o jogo, põe na locha. A imagem Lito Vidigal. Começou a época em Setúbal, está agora nas Aves, aliás está agora no Boa Vista. Importante a aposta, nesses miúdos da formação, num campeonato onde também podem crescer, e depois acrescentar algo aqui na equipa principal. A bola está na equipa das Aves, aí vai Derley, puçante, a pedir o apoio de Baldeira, a enquadrar-se com este lance. Luquinhas, já pressionado por Edu Machado, por um segmento, Vítor Costa, carta da formação achadrezada. A intenção era boa, mas a bola ficou na posse do Boa Vista. Mateus Índio começou sobre o lado esquerdo, Mateus começou sobre o lado direito do ataque do Boa Vista. Baldeira para Rodrigo, jogar a linha novamente para Baldeira, a devoção, cá está uma boa parceria, corta a formação achadrezada ao Biora. Para a ofensa do Boa Vista. É rapidíssimo na aparecer, tem um bom poder de elevação e cria sempre muitas dificuldades. Joga a equipa do Bessa, controle de bola de Obiora. Vem a bola fechada de Néries para Talocha. Marcado por, vai dominando a formação do Bessa. A tentativa agora de Mateus Índio e a bola aos repelões. Ainda assim chegou ao espaço de Obiora. Fábio Espinho. Chegar da bola. Aí vem Vítor Gomes. Derley. Não há falta. O árbitro manda seguir, Obiora. Jogar com Mateus. Está mais fácil atacar pelos corredores no latrais. O despedido das aves, sempre que o conseguiu por fora, a criar perigo após cruzamentos. O Boa Vista a tentar também ligar mais vezes o jogo por dentro. Grande apoio nas bancadas à equipa achadrezada. É verdade. Reptos que nunca deixam o emblema achadrezado caminhar sozinho. A Pantera com muito apoio. Pura. Voltar aos bons velhos tempos. Aí vai o Aves. Trabalho de Vítor Costa. Agora a deixar a bola nos pés. Depois de Obiora. Mateus. Há entrega, recuperação do Aves. Também um pontapé que não sai bem a farinha. E há falta de Obiora. Caso contrário, a equipa nem assiste. Já que este estádio tem apenas cobertura na bancada principal. E mesmo essa é bastante curta. Há uma interrupção do árbitro a dar posse de bala ao Boa Vista. Falta de ligar o jogo também e também é muito bom no seu posicionamento. Para essa posição, o Desportivo das Aves também contratou o jogador africano, um senegalês, Ablai Fai. Os excelentes desta partida recolheu de resto elogios de Augusto Inácio, dizendo que é um jogador muito forte, que vai fazer moça certamente aos adversários quando tiver a oportunidade. Sim, é verdade que as coisas têm sido alteradas de forma gradual. É se uma equipa com uma preocupação em termos defensivos, ou seja, de manter a sua baliza, é zero perto de um de poder fazer. Hoje, eventualmente, se ganhasse o jogo, passaria para 12º lugar, ou seja, para uma zona mais confortável. No Boa Vista, ganhando o jogo de hoje, nem por isso é que o jogo é muito importante. Sem Perdigão, Carrassa e Rafa, Lito Vidigal mandou estes três jogadores para a zona de aquecimento, embora estejamos a pouco mais de seis minutos do tempo. Correndo para o intervalo, permanece o 0 a 0, conduz a bola Jubal, a deixar em Obiora. A linha está a receber de Talosha. É a bola para Neres. A bola já mora no meio-campo de ataque. Há o desvio de Falcone. Bueno. Talosha lá para a frente, o corte de Carlos Ponque. Um momento aplaudido até, inclusivamente, por adeptos do grupo de pedido das aves. Quando eu falava em termos de transição ofensiva do despedido das aves e poder aproveitar esse momento para criar perigo, não aconteceu durante a primeira parte e prevejo que mesmo nesta segunda parte haja mais dificuldades, até porque Mama Valdé acompanha Talosha, mesmo peita, para que ele consiga segurar a bola e esperar que a equipa suba. Se essa ligação já não for bem feita, a equipa não vai ter bola e vamos continuar a ver um Boa Vista com mais posse de bola. Valdé, tentativa de cruzamento, atrás com Bracali. Deixa nos pés já de Jubal, que há pouco esteve no momento defensivo importante do Boa Vista. O Boa Vista com Obiora, quem leva a melhor, é o jogador do Aves, porque vai conseguir o pontapé livre. Galo a jogar para Ponque. Rodrigo. Bola para o conjunto do Bessa, para Obiora, a jogar com Falcone. Vai agora tentar subir a equipa muito importante na manobra ofensiva, mas também determinante nesta manobra defensiva, roubar a bola ao angolano, Mateus. Vai em espinho, atraso na direção de Bracali. Farinha, passa por Obiora, aí vai Farinha. Obiora na marcação, ainda Farinha. Passa ao portamento. Substituição, então, no Boa Vista, a saída de Mateus Índio para a entrada de Perdigão. Mas está Mateus Índio, já no banho de suplentes, o que pode trazer. Valdé. Vá lá, primeiro Mateus, e entrega para Talosha. Obiora. Pegar pelo seguro para trás, a bola para Neres. Secciona a formação do Bessa. A bola ainda na zona defensiva, vai iniciar agora a situação de ataque. Não chega Farinha. Insiste Vítor Costa. Farinha, ponta do pé. Corta o Boa Vista, intersecção de Vítor Costa. Vai meter a bola na área. Cavalitar-se no adversário em Vítor Gomes. O árbitro mandou seguir a posse de bola é a do Aves. Corta a Mateus. Obiora para... Outra loja, ainda Obiora. Este é Fábio Espinho. A chegarem praticamente ao mesmo tempo ao homem na bola e quase que surpreendiam o guarda-redes do Boa Vista. Luquinhas, vem a fugir a Obiora. E vai Luquinhas, muito rápido, pode dar para a bola. Na minha opinião, um dos grandes valores desta formação boa-vesteira, saindo um melano. Bueno, na partida, estava também a ficar apagado nesta altura. Abino, o que diz do marcador? Sim, um lance infeliz primeiro no golo de Bracal e a bola ia praticamente à figura. As luvas, acredito, que estejam molhadas e a bola não resvalar para dentro da baliza. Acaba por perto de Falcone e a equipa vai ter que, naturalmente, se expor mais também. E o Sufa entrar no segundo jogo que faz. Fez muito poucos minutos no jogo com o Rio Aves. O Bracal, neste caso, fez o que pôde face à violência do remate. Facilitaram, foram as defesas do Boa Vista, que não acompanharam o movimento do Luquinhas, que sai de uma segunda linha. Deixarem perdigão. Corta o Aves, a bola vai para Obiora. Está lá Derlé primeiro, ainda Obiora, sobra a bola no ressalto para Rodrigo. E o corte de Talos. Um grande golo. Tínhamos dito, faça-me naquilo que gostava a ser a produção das equipas, principalmente na primeira parte, só os lances de bola parada poderiam decidir. Foi um erro de Bracali no primeiro golo, num lance de bola parada no segundo. Mas muito mais desportivo das Aves nesta segunda parte, a fazer por merecer esta vantagem. E é mais uma estreia a marcar neste campeonato. Já tinha sido com Vítor Costa, Jorge Filipe. Também a jogo, Rodrigo Defende e Pong, Rodrigo Soares, Diego Gal, Farinha. Agora Vítor Costa e também Jorge Filipe. Boa Vista a levar aqui um murro no estômago, se me permitem a expressão. Porque, de facto, já depois do primeiro golo, sofreu a possibilidade de um segundo. Agora consegue mesmo o Aves chegar ao 2 a 0 com um tempo de jogo, até mais compensação. Vida difícil aqui para o conjunto bovesteiro. A manter também no fundo alguma tradição. Depois de quatro excelentes resultados, após a entrada de Lito Vidigal, esperava-se que o Boa Vista, pelo menos em termos ofensivos, desse uma resposta melhor. A equipa, na parte, conseguiu fazer com alguma facilidade até. A segunda parte, não. Só deu praticamente o desportivo das Aves. E depois houve a felicidade também nos golos, ou pelo menos no primeiro golo, não obtido e isso facilitou naquilo que foi o desenrolar desta segunda parte para o desportivo das Aves. Agora Miguel Tavares tentou empurrar o Aves lá para a frente. A bola fica no segundo.